Bom dia senhoras e senhores inscritos no meu canal, hoje é quarta-feira, dia 11 de dezembro de 2019 e está um pouquinho escuro aqui porque o tempo está meio chuvoso mas saiu uma matéria na Reutas agora há pouco que eu gostaria de compartilhar com os senhores aqui eu não consegui fazer vídeo mais cedo, estava meio atarefado aqui a matéria é essa aí, como a Uber drena os lucros das montadoras no maior mercado da América Latina a matéria é assinada por Marcelo Rocha Brum e já foi replicada na mídia brasileira aqui no portal Terra e em algumas outras publicações brasileiras antes de entrar nessa matéria aqui eu queria mandar uns abraços aqui para o Ailton Nunes, taxista de São Paulo e da rua Paulo Franco, um abraço para você eu vou abrir a sessão aqui para você, Ailton, com todo prazer estou mandando um abraço e um beijo aqui para os seus netos Laura e João um abraço para você e para a sua família queria mandar um abraço aqui para o Gilson Rocha também que é taxista lá de Santa Cruz no Rio Grande do Sul um abraço para os gaúchos aí você que está bem na fronteira aí, no extremo sul do país um abraço para os gaúchos queria mandar um abraço também para o Rodrigo Lucas, taxista de Goiânia do ponto da Tamandaré um abraço para você pessoal do ponto aí e enfim, enfim queria mandar um abraço para o Sandro aqui também de Goiânia que já tinha mandado essa matéria aqui e eu também vi aqui na Reutas eu queria em função do vídeo de ontem aí eu queria fazer aqui um pedido de desculpas à comunidade indígena em geral os índios do Brasil têm maior respeito pela comunidade indígena e eu fiz uma metáfora aí fiz um vídeo de ontem aí falando dessa bandaleira aí na cidade de São Paulo e aí como já era previsto o tal do vespeiro então aí está todo mundo aí tem uma turma oriçada aí mas eu queria dizer que esse canal aqui quer dizer uma plataforma mundial eu tenho gente aqui lá dos Estados Unidos Flórida, Califórnia, Portugal, Japão então eu queria dizer que infelizmente a plataforma YouTube é uma plataforma mundial e o canal está à disposição de taxistas aí pessoas sérias tá e taxistas educados aí os mais educados de São Paulo aí aqueles que tiverem denúncias para fazer pode trazer que esse canal está à disposição eu não sou pelego pelego são aqueles sindicalistas traidores que traem a categoria então estão me chamando de pelego aí mas pelego para quem não sabe é só para sindicalista que faz maracutaia com os patrão lá e depois quando chega no dia do decídio coletivo lá já está tudo armado lá então fica aí o registro toda vez que tiver uma denúncia aqui eu estou pronto para colocar à disposição nesse canal aqui seja motorista de aplicativo e tal aliás esse canal é um canal de denúncias contra a Uber eu sou um ativista anti-Uber então veja bem essa matéria aqui a Uber essa organização criminosa está provocando o caos um dano irreparável na nossa economia está prejudicando aqui enormemente as indústrias automobilísticas e as concessionárias enquanto isso está levando vantagem lá o espertalhão do Salim Matar dono da Localiza então as locadoras estão aí comprando carro barato na mão dos fabricantes além de não pagar o imposto o IPI e o ICM ainda estão comprando ainda carro barato lá fazendo leilão nas montadoras então veja bem o acesso barato a carros novos está impulsionando o crescimento da Uber e das empresas de aluguel de carros no Brasil além de aumentar as vendas das montadoras um aumento de 7% aumentou a venda mas caiu o lucro no entanto o crescimento das vendas também obscurece uma crise mais profunda para montadoras como a General Motors suas margens estão implodindo à medida que as locadoras consomem cada vez mais carros a preços com desconto esse modelo de vendas da frota é insustentável a longo prazo os chefes de carro de Detroit e aí está citando aqui um CEO lá dos Estados Unidos está profundamente ciente do impacto corrosivo das vendas da frota desde 2015 as montadoras com fábricas no Brasil incluindo GM Vox e Ford receberam mais de 50 bilhões de dólares em subsídios da sede segundo dados do Banco Central do Brasil então quem está bancando essas perdas todas são lá as matrizes que estão aqui subsidiando essas vendas baratas para essas locadoras encher o bolso de dinheiro com lucros astronômicos nos últimos 5 anos esse modelo então veja bem a única razão pela qual conseguimos continuar operando nos últimos anos é porque nossa sede nos ofereceu empréstimos ou capital injetado disse Luiz Carlos Moraes presidente da Anfávia enquanto isso as três principais empresas de aluguel tiveram lucros recordes em apenas um ano desde 2015 mostram demonstrações financeiras então você veja bem que essa 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 empresa maldita tá vai tá causando aí um desequilíbrio no sistema aí e o dano assim é irreparável tá as três principais empresas de aluguel tiveram lucros recordes a sinal dos tempos hoje é bem o desequilíbrio do sistema o maior mercado doméstico de automóveis da América Latina oferece um vislumbre do pior cenário para as montadoras globais nos próximos anos quando aplicativos de carona e seus parceiros diminuem os lucros das montadoras e o apetite do consumidor por comprar veículos ou seja ninguém quer ter carro não mais porque tá barato demais andar de aplicativo né uma pesquisa recente apresentada pela Anfávia mostrou que alternativas de transporte como Uber era o segundo motivo depois das finanças pessoais fracas até mesmo porque cerca de 62 milhões de CPFs estão negativados no Serasa e as pessoas não tem nem crédito para comprar carro né a Uber está ansiosa olha bem o maquiavelismo aqui dessa organização criminosa a Uber está ansiosa para explorar a tensão entre as locadoras e as montadoras para reduzir preços tá o aplicativo de carona está recrutando empresas de aluguel menores e aí está tentando botar mais gente mais motoristas por outro lado a GM apesar de liderar o mercado de todos os todos os anos desde 2015 perdeu tanto dinheiro no Brasil que considerou fechar fábricas então veja bem que está para causar um caos aí de desemprego hein a Carlos Zarlenga seu principal executivo regional postou um aviso nos quadros de avisos da fábrica em janeiro estamos vivendo um momento crítico escreveu ele a GM do Brasil registrou perdas significativas entre 16 e 18 uma situação que não pode ser repetida dizia a mensagem a encaminhada que a Reuters a GM se recusou a responder perguntas sobre o impacto das vendas da frota assim como a Volks e a Ford então isso aqui é o caos é o anúncio do caos e infelizmente esse é o reflexo dessa empresa maldita chamada Uber se você gostou desse vídeo deixe seu like se puder por gentileza inscreva-se no meu canal e desculpa pelo pouco de escuridão aí no vídeo de escuridão